Então, vamos lá, pessoal, mais um desafio de matemática aqui para nós resolvermos. O que a gente tem aqui? A gente tem um número decimal, o 0,2 elevado a um expoente menos 1. Como que a gente resolve isso, pessoal? Totalmente simples. Toda vez que eu tenho um expoente menos 1, isso indica que nós queremos o inverso desse número. Então, o que seria o inverso? Nesse caso, eu tenho 0,2 elevado a menos 1. Quando eu tenho esse expoente menos 1, isso quer dizer que nós vamos ter a mesma coisa que 1 sobre 0,2. Basicamente, o nosso princípio básico é o seguinte. Sempre que a gente tem um número a elevado a menos 1, isso aqui é igual a 1 sobre a. Então, no caso aqui, a gente tem que o nosso valor de a é 0,2. Beleza, Eduardo, o que a gente faz agora? Gente, o 0,2 é o quê? 0,2 é igual a 2 sobre 10, certo? Como a gente tem o número 2, uma casa direita da vírgula, a gente pode reescrever ele como 2 sobre 10. Isso aqui é propriedade de números decimais. Então, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter 1 sobre 2 dividido por 10. Quando a gente tem uma divisão de frações, o que a gente faz? A gente repete a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Então, a gente vai repetir a fração de cima, que é 1, e vai multiplicar pelo inverso da fração de baixo. O inverso é o quê? Inverte a ordem. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Então, a gente vai multiplicar por 10 sobre 2. 1 vezes 10 é 10, então nós vamos ter 10 sobre 2. 10 sobre 2, eu sei que você sabe a resposta, é 5. Portanto, 0,2 elevado a menos 1 resulta em 5. Se o resultado é 5, a resposta correta é a alternativa C. Então, seria basicamente isso, pessoal. Essa é a solução de mais um de nossos desafios. Não se esqueça, você quer aprender a matemática, que realmente é cobrada na prova do Enem, sem perder tempo com relação do básico ao avançado, de uma forma totalmente prática e dinâmica? Conheça a comunidade do Ensino de Potência. Lá você vai ter um curso completo do básico ao avançado, vai poder tirar todas as suas dúvidas e vai ter muitos outros benefícios que vão ajudar você a aprender matemática. Tudo isso por um preço super acessível. Então, não perde tempo, entra agora para a nossa comunidade. O link está na descrição e também no comentário fixado. Não se esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim a gente pode continuar ajudando você. Segue a gente lá no Instagram, o arroba Ensino de Potência, que lá também todos os dias tem desafios. E, obviamente, pessoal, deixe aqui embaixo o seu comentário, como que você resolveu essa questão. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram os estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho